Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso é Sinto dizer Que amo mesmo Não tem pra te matar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Nem do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Nem da culpa no ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu já consigo Não tem pra te matar Não tem pra te matar Não tem pra te matar E quando eu falo que eu já consigo Non tem pra te matar Tem pra te matar Não tem pra te matar Qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas metades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo me atroce Eu mais que eu te comprei Vem! Que a história de nós dois não me interessa Eu faço o quê? Que a história de nós dois não me interessa Seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida Que a história de nós dois não me interessa Que a história de nós dois não me interessa Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Pris de amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Eu gosto de ficar com você Amém. Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E sai tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Música 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 Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados As vezes no silêncio da noite Música Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Música Música O que você me deixa tão solto Música O que você não cola em mim Música Música Me sentindo muito sozinho Música 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 Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abo pra você mais ninguém Música Música E você me esquece e some Música Música E se eu me endereçar por alguém Música Música E se ela de repente me ganha Música Música Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Música Música Fala que me ama só que é da boca pra fora Música Ou você me engana ou não está madura Música 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 Onde está você agora? Música Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Música Fala que me ama só que é da boca pra fora Música Ou você me engana ou não está madura Música 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 Não sou nem quero ser o seu dono Música É que um galho às vezes faz bem Música Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abo pra você mais ninguém Música O que você me esquece e some Música Música E se eu me interessar por alguém Música Música Se ela de repente me ganha Música O que a gente gosta é claro que a gente cuida Música Música Fala que me ama só que é da boca pra fora Música Música Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Música Fala que me ama só que é da boca pra fora Música 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 Fala que me ama só que é da boca pra fora Música Fala que me ama só que é da boca pra fora Música Fala que me ama só que é da boca pra fora Passou da hora Passou da hora já bebi demais Ninguém mais Me considera Me considera só velhos bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva porque eu te amo Música Andei fugindo mas estou aqui Escutando baladas bregas Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Música Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Música 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 Me pega e leva porque eu te amo Andei fugindo mas estou aqui Derretido, sentimental Porque deixar de amar não é normal Não se desama dando mero tchau Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Do Tudo Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos Do futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de farar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Hei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitar os fatos Vão trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem, vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Em de ser feliz também o tempo Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina Compositor da minha cinta Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela O toque sutil da canção Ei, 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 ei Mãe, meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina O compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz, guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela No toque sutil da canção Meu anjo de luz, guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela No toque sutil do baião Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL Sem pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai custar tua Eu quero te abraçar Eu que não sei perder nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua É isso aí É isso aí Como a gente achou que ser A vida tão simples é boa Quase sempre Quase sempre É isso aí É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na tua Ninguém reparou na lua Não sei parar de te olhar E eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de 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 olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu não sei parar de te olhar E no meio de tanta gente Eu encontrei você Entre tanta gente chata Sem nenhuma graça Você veio E eu que pensava Que não ia me apaixonar Nunca mais Na vida Eu podia ficar feio Só perdido Mas com você Eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora Dando errado pra mim Mas com você Dá certo Por isso Por isso Vai embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais Por isso Não vai Não vai Embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais Eu podia estar sofrendo Caído por aí Mas com você Eu fico Muito mais feliz Mais esperto Eu podia estar agora Sem você Mas eu não quero Não quero Por isso Não Vai embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais Por isso Não Vai Não Vai Embora Por isso Não Me deixe Nunca Nunca Mais Nunca Por isso Por isso Vai Embora Por isso Não Me deixe Nunca Nunca Mais Por isso Não Vai Embora Por isso Não Me deixe Nunca Nunca Mais Nunca Mais Mãe Que avistei Tempo atrás Nesse tempo Estava atrás Eu não tenho Mais o que fazer Não Eu ainda Gosto dela Mas ela já não Gosta tanto assim A porta Está aberta Mas da janela Já não entra Luz e eu ainda Penso nela Mas ela já não Pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refletido Na areia Aqui na frente Desse mar Sua boca Eu vejei Ficar Só com ela Eu quis ficar E agora Ela me deixou E eu Eu ainda Gosto dela Mas ela já não Gosta tanto assim A porta Está aberta Mas da janela Já não Entra Luz E eu Muita penso nela Eu ainda Mas ela já não Pensa mais em mim Eu vou deixar A porta aberta Pra que ela entretraga A sua Sua luz Hoje acordei Sem lembrar Se vivi Ou se sonhei Você aqui Nesse lugar Que eu ainda Que eu ainda Não deixei Tanto assim A porta Está aberta Mas da janela Já não Entra Luz E eu Ainda penso nela Mas ela já não Pensa mais Em mim Eu vou deixar A porta aberta Pra que ela E traga Sua luz Traga Sua luz E eu É Para E não Teu E 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 Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 e 100 parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente A gente ama até o sol se pôr É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr A gente ama até o sol se pôr Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você Põe os meus olhos Sem você Se você está Dona dos meus olhos É você Avião no ar Um dia Pra esses olhos Sem te ver É como o chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você Escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora Rua vazia Chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pintar Pintar os olhos para escrever A sua boca A sua boca e minha E a nossa música Diga Eu fiz agora Eu fiz agora Lá fora Lua Lua Erradia Glória Eu te chamo Eu te peço Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Eu te peço 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 Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartases te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora E eu vou me ando E eu te peço vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu berro vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te chamo E eu te chamo Em mais um tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também O que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno Eu sei que ainda estão Os versos meus Os versos meus Tão seus Vai adiante Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Do mar Distante Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar Desse lugar que ninguém mais pisou Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Em mais um tempo Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo o que eu sou Contigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante CH Margórias Re Regina Avião... Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piupiu sem frajola Sou eu assim, sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living is without you, without you Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho Sou eu assim, sem você Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Eu quero quebrar essas dicas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha Pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Eu vou derramar nos seus planos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha Pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Pra mim Aplausos 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 Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde manda Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando a tua voz Teu desejo Uma ordem Nada é nunca 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 É não Porque tens Esta certeza Dentro do teu coração Tan 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 Batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir Impaciência Do teu pulso De mulher Mulher Me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho, não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entra a cobra e o passarinho, entra a pomba e o gabião O teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão És a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz donar? Dona! Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo, és manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Sonhei Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei E acordei Que me acima Que me acima e me traz forças pra encarar tudo O amor O amor é maior que tudo do que todos Até a dor Até a dor Até a dor se vai Que me acima e não pediu Que me acima e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho Desse olhar Que me acima e me traz forças pra encarar tudo Que me acima e me traz forças pra encarar tudo Passa aqui depois das seis Sei lá Tô com saudade de te encontrar É que aqui em Sampa tá quieto demais E as minhas paredes parecem As minhas paredes parecem fronteiras Se não der tenta ligar A gente resume a distância Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Daqui Eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são montados Pra gente viver Se o mundo perdurar Acalma esse teu peito aflito Te fiz essa canção, amigo Contigo é que eu quero cantar Eu fiz essa canção, amigo Pro mundo inteiro se curar É que eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são montados Pra gente viver Que nós e o chão somos a mesma coisa Que nós e o chão somos a mesma coisa Ah, quanto querer Cabe o meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata E se não mata Fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando o bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer e luar Pra iluminar as trevas As fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ah, quanto querer Cabe o meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere Vai Sai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando o bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer e luar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Eu até combino com o que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Eu quero dizer pra ele Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso Agora eu penso o dia inteiro Eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você Eu quero você Até segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito E seu óculos é maneiro Só ela faz minha pupila dilatar Só ela faz minha pupila dilata Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Eu não sei, não sei, não sei diferenciar Eu vim pra te mostrar da força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, é minha proteção O meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem em coração O meu país, o meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz E quando eu canto, cor Quando eu grito, cor Quando eu espalho, cor Eu conto a minha história Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Eu não sei, não sei, não sei diferenciar Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Eu não sei, não sei, não sei diferenciar Eu não sei, 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 não Um velho cruza soleira de botas longas De babas longas, de ouro o brilho no seu colar Na laje brilham de Guaraba Sua camisa e seu alfoge de caçador Ó meu velho invisível Avô e pai Ó meu velho invisível Avô e pai Neblina, tuba e brilhante em meu cérebro Coago luz de sol A mamita matutina que transparente Curtina ao meu redor Se eu dizer que é meu sabido Você diz que é meu pior É pior do que planeta quando perde um girassol É um peço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca dormia só Dormia só Abô e pai Abô e pai Abô e pai O Brasil cruza a poeira De fato existe num tom mais leve Na falidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amavam as pessoas que gritar Mas que bebem sua vida Sua alma na altura que mandar São os olhos são as asas Cabelos de avocada Na pedra de turmalina E no pegueiro da usina Eu me criei Ou a bar de madrugada E na cratera Condenada eu me calei Esse eu calei Põe de tristeza Você cala por calar E calado vai ficando Só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça Do cometa Tirando na cacapeta No jogo de improvisar Entrecordando Eu sigo dentro A linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Não reclamar Não reclamar Avoca! Avoca! Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo Lágrima de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu tô plantando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô plantando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô plantando as horas Eu tô plantando as horas Eu tô plantando as horas Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu tô plantando as coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? Que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu tô plantando as coisas Eu tô plantando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô plantando as horas 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 Amém. Amém. Amém.